E assim, teve... Cara, quem que você se arrependeu de ter falado lá? Teve alguém que você levou e no meio da entrevista você falou... Uma bosta. Poxa. Teve. Nomes? Trabalhamos com nomes aqui. Gabriel Monteiro, hoje vereador do Rio de Janeiro, e disse que não pretendia entrar... Ah, o Fugadinho? É o youtuber lá, o PM youtuber? Ah, ele é um arrombado. Ele é um arrombado. O cara já vem pra entrevista armado, entendeu? Sim. Sabe aquela pessoa que se arma? E ele fez uma coisa muito feia, porque, por exemplo, eu tô aqui, eu tô gravando podcast, eu não tô com câmera aqui pra editar, fazer uma edição pra botar vocês dois como dois entrevistadores babacas que não sabem perguntar, não sabem entrevistar. Foi o que ele fez. Ah, mas é o rolê padrão, né? É o rolê padrão desses caras. Ele fez isso comigo e ele fez isso também com o Antônio Fontenelle. Então, foi o único entrevistado que eu me arrependi. De entrevistar. Ele negar de que... Quando ele fala, na abertura que eu anuncio, ele é de Niterói, não, não sou de Niterói, sou do Rio de Janeiro. Não, mas você nasceu em Niterói. Então, você é de Niterói. Não, mas eu poderia ter nascido em Manaus, tá morando no Rio de Janeiro. Querido, você é do lugar que você nasceu. Sim. Eu sou do Rio de Janeiro, mas eu nasci na cidade de Niterói. Eu sou fluminense, no caso, né? Então, eu fui, morei, a vida morei no Rio, né? Mas, assim, eu nasci em Niterói. Cara, aí, em Niterói. Então, tipo assim... Então, ele já começou ali e o cara se armando, todas as perguntas, ele se armava muito. Se armava muito. Eu falei assim, opa... E, na hora, o Felipe falou, pretensões políticas. E ele ficou muito sem graça. Muito. Então, foi o único, na verdade, que eu me arrependi. Ele já entrevisteu alguns... Ele já era deputado ou não? Não, ele não é deputado. Ele é vereador. Vereador, vereador. Mas foi no ano que ele se lançou, assim. É, ele estava sendo... Porque ele queria vir vereador no Rio, que seria mais forte do que ele ser vereador em Niterói, porque ele quer ser deputado. Isso aí, o próprio deputado. Carlos Jordi já tinha cantado a pedra pra mim, que eu entrevistei também. Você entrevistou o Jordi também, né? Eu entrevistei o Jordi e... Não sou bolsonarista, tá? Que fique claro aqui. Mas, assim, o canal não é um canal partidário, mas eu entrevistei o Jordi. Eu entrevistei a Mônica Beniz, que é de esquerda e, por sinal, vai ser madrinha no nosso casamento. A viúva da Marielle. Entrevistei o prefeito Eduardo Paes. Entrevistei a Verônica Costa, que é vereadora no Rio de Janeiro, mas... Ela fala um pouco da política, mas foi mais pra falar da história do funk, né? Verônica Costa é a mãe loira, né? É a mãe loira. É a mãe loira. É a mãe loira do Froco 2000. Ela fala um pouquinho... Chupa essa qualidade de informação aqui, né? Ah, eu tava de brincadeira. Maravilhosa, maravilhosa. Aqui eu tenho referência. A Verônica é maravilhosa. E até o Felipe, no dia que nós gravamos, quando a gente terminou a gravação, Felipe... Você se conhece há quanto tempo? Eu falei, hoje? É, que bacana. Aí ele, meu Deus, mas se vocês tiveram uma química assim... Isso é muito natural. Se tiveram uma química, parecia que vocês se conheciam há muito tempo. E eu lembro que quando eu fui no primeiro show da Furacão, eu tinha 13, 14 anos, eu fui com um documento falso. Fiquei no camarote. Eu lembro da Verônica chegando de helicóptero com um macacão vermelho. Era mãe loira, tava no auge, aquela coisa. Furacão 2000. O U é Furacão. E, de repente, quando eu sentei com ela, que ela falou assim... Que eu agradeci a presença dela. Obrigado, Bruno, sou sua fã. Eu falei, caralho, eu sou seu fã. Como assim, gente?